Agora vocês serem a referência de um time, que apesar que tudo é novo ainda no cenário do boletimol brasileiro, é fácil lidar com esse tipo de pressão em quadro, de repente ser a referência, ser o cara que qualquer coisa bola para eles que eles matam o ponto? É, eu acho que a pressão sempre vai existir. Eu já joguei em time na Itália que o objetivo era não ser rebaixado e a pressão era tão grande quanto nós jogávamos nesse time que buscava ser campeão. A diferença é saber lidar com a vitória e com a derrota da melhor forma possível e da mesma serenidade. As vitórias e as derrotas sempre estarão presentes em vida de qualquer atleta, de qualquer time. O importante é a gente usar essa experiência e essa bagagem para estar superando da melhor forma e estando sempre com o pé no chão nas vitórias.